Ei, 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 camisa black sabá, com meu tênis basquear Eu amo meu estilo, eu tô de ah, ah, ah Esses neguinhos eu caio, outra vez tenho que gargalhar Mas a única risada que eles ouvem é do AK Eu nem tô tão bolado porque eu sei que vão apertar Meu nego não tá com a campainha, mas vai apertar Se tu tocar em qualquer coisa minha, eu vou te acertar Cabante já que dei coffee, eu vou macetar Amo meu estilo, porra, eu tô de ah, ah Eu não sou uma construtora, mas de barra tem uma pá Plug brasileiro, eu tô exportando o Guaraná É melhor se abaixar, tô com um arco e flecha Nego, tô com uma branquela igualzinha a léxa Eu vou dar um sumiço nela e contra como a preta Esse fúzio fez boom, tchaka, loca Seu namorado que odeia o rush é um panaca Eu ajudo vocês com seis conceitos e seis me atacam Força um goble verde andando com uma daga Eu gosto de fumo verde, não gosto de daga Eu cheguei no continente, eu infesto praga Comprei um novo pente, essa arma vai te taca Muita bala, se abaixa, a sua sala Com mais mancha, bala clava com mais mancha também Eu vou passar e pra caça, um nego eu busco você também Camisa black sabá, com meu tênis basquear Eu amo meu estilo, eu tô de ah, ah, ah Esses neguinhos eu caio, outra vez tenho que gargalhar Esse ano vou dizer não pra DM e trabalhar Esse barco não tem remo e é sem leme nesse lugar Fa, fa, sua perna treme é melhor se se abaixar E aí, fa, sua perna treme é melhor se se abaixar